O transtorno ocorreu na altura do quilômetro 524 da BR-222. As fortes chuvas que caíram na madrugada foram responsáveis para que a rodovia cedesse, causando o desnivelamento da pista. Por conta das chuvas fortes, as águas passaram por cima da rodovia e começou o processo de erosão. Durante a noite, onde houve o rompimento, as pessoas evitaram passar, apenas carros pequenos, mas pela manhã, quando tinha uma visão melhor, todos os veículos passaram. Pela manhã, mesmo com o degrau que se formou, fazendo muitos veículos arrastarem um fundo, correndo o risco, inclusive, da rodovia ceder ainda mais por conta do peso dos automóveis, o tráfego não chegou a ser interrompido. Por meio de nota, o DENIT informou que o trecho da BR-222 foi sinalizado e que os devidos reparos já estão sendo feitos. Pelo menos uma faixa da via permanece liberada para o tráfego de veículos. Se não chover até a noite, é provável que esses serviços sejam concluídos. Policiais rodoviários federais estão no local orientando os condutores sobre o problema. Equipes de Santa Inês e de Açailândia estão revezando lá no local, de um lado e de outro, para que não tenha nenhum problema e tudo transcorra na normalidade e seja feito o mais rápido possível.